Quem olha a estrutura montada para abrigar a escola vocacional percebe que o tanto de cimento gasto nos alicerces foi para um prédio imponente e duradouro. A proposta de ensino para a década de 70 foi inovadora. O ex-professor e diretor Expedito Prudente Oliveira fica com os olhos marejados ao lembrar da proposta. O currículo era pautado em estudos sociais e não em disciplinas. Estender esse ensino integral para o ginásio, vamos falar no ensino fundamental de hoje, de quinta à oitava série e posteriormente o ensino médio também seria já nos moldes do vocacional. E a ideia frutificou, apoiada pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, foram criados os ginásios vocacionais em algumas cidades do Estado de São Paulo. Cinco cidades. São Paulo, Americana, Rio Claro, Batatais, Barredos. Na grade curricular do vocacional, práticas agrícolas, artes industriais, práticas comerciais, teatro, artes práticas e educação doméstica. Até históricamente, eu como professor, depois respondendo pela direção da escola, muitas vezes eu almoçava na sala de educação doméstica com comida feita pelos próprios alunos. As escolas vocacionais tiveram vida curta. Nesse modelo, as escolas funcionaram somente entre 1962 e 1969. A unidade Barredos abrigava 120 alunos escolhidos na sociedade, dando assim uma maior opção entre as classes sociais. Nós não tínhamos futebol. Aqui, as atividades esportivas nossas eram a partir de vôleibol, basquete, handebol e uma coisa interessantíssima, atletismo. Nós tínhamos aparelhos especiais para alunos que se destacavam na forma de ginástica, rítmica e as atividades eram sensacionais. Desde o último domingo, o local que hoje abriga a Secretaria Municipal de Saúde, tem uma placa identificando que ali funcionou uma escola vocacional. Eu acho que é importante ficar de uma forma indelével, na memória da história de Barredos, um sistema de ensino que pôs em sua sementinha e os frutos delas apareceram. Eu não conheço nenhum dos alunos que passaram pelo sistema de ensino vocacional que não tenha conseguido os seus objetivos de vida. Foram muitos alunos que buscaram caminhos diferentes, como por exemplo, o jornalista Matina Suzuki e o diretor do Hospital do Amor, Henrique Prata. Em meio ao regime militar e com a denúncia de que a educação estava sendo voltada para o comunismo, o Exército, então, atuou no ano de 1969 em todas as unidades, inclusive aqui em Barredos. Quando eles chegaram aqui, no dia 18, 12 de dezembro de 1968, nós estávamos já trabalhando nos nossos relatórios, os alunos montando e a apresentação do teatro e o encerramento do ano. Eles estavam procurando, eles queriam chamar uma escada, queriam uma escada para subir em cima da base do prédio, em cima do telhado, estavam querendo buscar uma escada em alguma outra cidade. Foram e eu falei, não, não há necessidade disso. Eu os encaminhei, subiram pela escadinha, lá no processo que eu conhecia. Eles foram procurar dentro das caixas d'água metralhadoras e bazucas. Eu nem conheço uma metralhadora, nunca pus uma arma na minha mão. Olha o incrível que estava acontecendo, o envolvimento que teve, eles queriam achar um motivo. Para manter ao menos o saudosismo de uma época que tinha uma proposta diferente para o ensino, ex-alunos têm realizado encontros para lembrar os tempos que ficaram marcados. Segundo o ex-diretor, era algo que daria muito certo se tivesse continuidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.